Seguimos com o Jornal do Almoço, em Joinville, no norte do estado, acontece até amanhã um festival de corais que reúne mais de 500 participantes de cidades aqui de Santa Catarina e do Paraná. As apresentações acontecem em alguns pontos da cidade. A gente vai até um desses pontos no Jardim do Museu de Arte, onde está a Poliana Rodrigues, para saber mais sobre esse festival que é muito bonito para começar, né Poliana? Boa tarde para você. Quais as informações? Oi Marina, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Esse espaço aqui realmente é muito bonito. É o Jardim do Museu de Arte aqui de Joinville. E um dos locais onde está acontecendo esse terceiro festival de corais aqui da cidade. E ele começou ontem, né, esse festival, ontem nessa amostra não competitiva. Vocês estão aí acompanhando algumas imagens, essa amostra não competitiva que aconteceu no palco da Harmonia Lira. Vários grupos se apresentaram, seis... Opa, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a Franciele para entender melhor esse evento. E olha...